Tribunal Distrital Dili, sexta-feira, leitura, sentença, nebelessai, russi, juiz, preside, tribuna da costa, aplique a pena, prisão, tinem, roanulo, resim, lima, barguido, José Alves Pereira, notinem, roanulo, barguido, Francisco Maria de Sousa. Razão Tribunal aplique a pena, barguido, nem roanulo, tamba Tribunal considera factos, nebe produce e processo, produção, provas, nebe provado roto, mais be processo, produção, provas, barguido, José Alves Pereira, notinem, Francisco Maria de Sousa, la confesa, lolos, a factos, siranei, bat Tribunal. Defensor público, está aqui, Guterres, la aceita o decisão Tribunal, nem banha cliente, tamba tuir resultado teste balístico, no declaração, josi, sassin, no lezado, sirak, comprova, catac, argüido, Francisco Maria de Sousa, la envolve diretamente, ija caso, ne. Tamatrimunal negra, catac,概 dia, catac, discuja, caro catac,概 dia, argüido, Francisco, ne. E curraza tamadit, e provas, nebe, maquem momenta, curubai, retorna, catac, tellsa, tiro, senero, tiro, duny, nabete, o seansão defesa, raci, tuat e agora, lá sei, teu decisão tribunal, tamatrimunal, raci, sedau fundamenta, A gente tem que fazer testemunha e incluir a vítimas que estão na declaração. Não é claro que vítimas que estão na declaração na tribunal, mas não é que a gente tirou. A gente tem que fazer a gente tirou duas horas. Então, a gente tem que fazer a gente tirou. A gente tem que fazer a gente tirou. Está que Guterres relata no dar defesa se jala o recurso a soro de decisão tribunal nhe, a prazo loronça nulo recém lima. Francisco, 12 anos. O Ministério Público acusa a arguir do ciragro crime homens sido agravado da Tolo, no tentativo homens sido agravado da Lima, deve previsto o artigo adquirido a Tolo Nulo Recensia, Código Penal Timor-Leste. Ter cronologia, caso o assassinato não aconteça, a Loro Sanulo Recensualo, fulano novembro, de na Rihongrua Sanulo Recensualo e a Suku Kulhun, debaixo. O acontecimento do assassinato não resulta em uma Tolo Mate, não em Tolo Cane Todan, não em Rua Cane Camão. Leitura de sentença no Presídio Sisuiz Sribuana da Costa, O Ministério Público representa o procurador Jacinto Babo, arguido ciragro em assistência legal o defensor público Stácki Guterres, mas de advogado privado Pedro Aparicio Lamarca presença. Guerrino dos Santos, ZMN.